Eu lembro quando a gente assistiu o Multiverso da Loucura, que é um filme bem melhor que esse. Bem melhor. A gente sentiu que era um filme medíocre, um filme médio, mas que, bom, no futuro ele pode ser igual o Era de Ultron, que vai ser importante e tal. Mas agora todas as produções da Marvel é isso. Ah, vai ser importante pro futuro. Sim. Estou vendo o filme, mas só vai se tornar bom no futuro. É, não, não se tornar bom, se tornar importante, que ele vai continuar sendo ruim. Mas o que você viu ruim ali vai ser importante pra assistir o The Night Shyamalan. Aí imagina se, mano, a gente fica esses três anos atrás da Dinastia de Kang vendo o filme Medíocre e Ruim, e aí chega lá o Dinastia de Kang também Medíocre e Ruim, e toda a saga vai fazer sentido com o que a gente vê no começo. Exatamente. Tá ligado? Porque vamos lembrar da saga do Infinito. Ela acabou daquele jeito, mas já começou incrível. Sim. Entendeu? Então, eu fico preocupado, cara, com o que eles vão fazer com o Kang. Eu não tô esperançoso que, ah, não, no próximo vai melhorar, porque não adianta a gente ficar com o saudosismo do que era a Marvel no passado, entendeu? Aquilo lá já foi. Seja lá o que aconteceu nos bastidores, a gente não sabe que levou a ser o que tá hoje em dia, o mais provável é que o futuro seja parecido com o que a gente tá vendo hoje, não com o que foi no passado. O meu lado inocente eu ainda tenho esperança, acredito, sei que ainda, tipo assim, não é o lado racional falando, é o meu lado emocional. Tenho esperança, quero ver, gosto muito do Kang, então, tipo, tô torcendo. Sabe quando você fala, por favor, faz uma coisa foda, por favor. Tô torcendo, cara, tô torcendo muito. Eu gosto muito do Kang, então, eu preciso de produção foda. Pra esse filme, meu ponto alto é, os atores, gostei da entrega dos atores, gosto muito da família do Homem e Formiga, do Jonathan Majors, pô, sem palavras, incrível. Ponto fraco, mais fraco, o roteiro e o Modoc, é isso. Gosto. E você, Marvete? Ah, mano, pra mim, o filme é incrível, cara. Eu não sei o que vocês estão falando, cara. Ô, vamos comprar a parte dele? Eu tô vendendo. Vamos comprar? Não, de verdade, como eu tava falando, eu queria ver Kang, cara. Eu queria ver Kang mesmo. E o que eu vi não me agradou tanto. Eu queria muito ter visto mais. Pô, eu queria ver ele matando alguém. Matando o Homem e Formiga. Igual o Thanos, quando mata o Loki lá, né? Pois é, cara, a gente tem, tipo, é... Os irmãos Russo apresentaram muito bem isso, sabe? Falei, como é que a gente pode apresentar em poucos minutos a ameaça do Thanos? Será que a gente mostra ele destruindo o Xandai e pegando a joia do poder? Porra, vai demorar tempo pra caralho pra apresentar isso, maior enrolação. Vamos chegar aí lá, faz conexão com o Thor Ragnarok, mata o Thanos, senta o pau nos Asgardianos, mata metade dele. Já morreu todo mundo lá no planeta? Mata mais agora. Mata metade. Mata metade dos que estão lá. E agora mata o melhor amigo do Thor, o Milho Thor e o Milho Hulk. E mata o irmão dele. Tá ligado? Isso daí é uma forma muito boa. E mata mesmo. E era só ter matado o Homem-Formiga. No mínimo. Ou talvez a ideia que a gente citou aqui de, tipo, porra, coloca a Cass no loop e matou no loop, mas voltou à vida depois, saca? Tinha que mostrar que a gente tinha coragem, né? O que o Eric falou foi muito legal. E todo mundo concorda que a introdução do Thanos foi épica, foi ameaçador. E aí o Rafael Colt, ele falou uma parada aqui que me deixou com um pouco de raiva, mano. É estressante. O cara vai ficar respondendo os comentários. Que eu não aguento! Respondeu nada. Ah, desliga o chat, mano. É que ele falou um bagulho aqui que eu vi muitas pessoas falando. E quando falam isso, pô, dá um ranço. Tipo, mano, olha a primeira vez que o Thanos apareceu. Pelo amor de Deus, parem de ser chatos. É que isso é complicado. Porque o cara pega pra comparar Ultimato com Homem-Formiga. Não é. Guerra Infinita, no caso, né? É, 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 Guerra Infinita com Homem-Formiga. A primeira apareção do Thanos, ele tá falando dos Vingadores? Um lá no pós-crédito? Não, ele tá falando da aparição mesmo do... Entrei em cena, né? É, não, não, ele tá falando das pós-créditos. Aí que é a parada. Você não pode comparar assim, é injusto. Assim como eu não posso comparar Ultimato com Guerra Infinita com Homem-Formiga. A parada que ele tá falando deixa interessante porque é isso. Por exemplo, vamos lá. O Thanos, ele faz pontas em cenas pós-créditos. E depois ele recebe um filme em que ele é o vilão principal. O Kang fez uma ponta em Loki e recebeu um filme que ele é vilão principal. Você tem que... Se você tentar ser o mais justo possível, você vai ter que comparar o filme que os dois personagens foram vilões e tiveram tempos de tela. Eu acho injusto. Quer comparar então a introdução do Thanos em Guerra Infinita com a introdução do Kang em Homem-Formiga? Essa é a comparação mais justa que você vai poder fazer. E eu acho injusto. Então, para com essa falácia de falar... Não, mas olha a primeira vez que o Thanos apareceu nas cenas pós-créditos. Ele só aparecia fazendo não sei o que, sorrindo. O Kang, a primeira aparição dele, tá muito boa. Não tá. Não tá. Não tá vendendo. É isso. É, o cara tá... O cara tá puxando. Ele chega na Marvel, mano. Eu nunca pensei que ia ver isso. Eu não gosto de comparar porque eu acho que são coisas totalmente diferentes. Por isso que eu não comparo ele com o Thanos. Eu acho que são introduções diferentes, estão sendo trabalhadas de maneiras diferentes. Então, é esperar pra ver. Não tem mais o que fazer, tá ligado? Espera e assiste. Eu assisti, esperei pra assistir, quanto menos. Assisti. Não gostei do que foi apresentado porque eu não senti ele como uma ameaça foda. Apesar de eu amar o personagem, amar o Jonathan Majors como personagem. Achei que encaixou pra caramba. Só que a maneira que ele foi trabalhado ali poderia ter sido muito melhor. O que me chateia é de ver a forma que foi entregue. E eu saber que poderia ter sido de uma maneira muito foda. Que é a hype pra todo mundo pra querer ver qualquer produção da Marvel por causa do Kang. E, infelizmente, isso não serve, tá ligado? Eu queria ter visto um negócio de, tipo, porra, pode matar o vilão? Pode, mano. Mas fala o seguinte, mano. Fala que, tipo, mano, esse cara foi tão difícil. Foi tão difícil. Que se ele voltar, fudeu muito. E eu não fiquei com isso. Não, é, foi... Sei lá, pra mim faltou, tipo... Mano, se ele mata o Homem-Formiga naquela hora, pra mim já... Eu já ia falar, mano... Eu já ia estar defendendo esse filme pra caralho. Não, isso ia ficar mais... Se ele mata lá, dá a ameaça, dá um peso a mais pro filme, melhoraria só o Kang. Mas o filme ainda teria os problemas. Só que aí, o Kang, ele conseguiria carregar nas costas um pouquinho mais o filme. Sim, sim. Aí deixaria o filme um pouco mais aceitado. Aí ele tornaria o filme... É que, tipo, eu tô falando que como eu fui só pra assistir o Kang... Eu não fui pro Homem-Formiga e a Vespa quanto o Menino. Foda o seu reino cônjico pra mim também. O que eu gosto é do Kang. E ele foi mal executado pra mim. Não pelo ator, mas sim pelo roteiro que foi entreguei. Cara, mano, eu até falei isso no meu vídeo também. Imagina se fosse um ator medíocre fazendo o Kang. Esse filme ia ser uma paródia. Sei lá. Porque, tipo assim... O filme, ele é nota 3. É a atuação do Jonathan Majors, leva, sei lá, pra uns 5,5. Na minha opinião. Mas se fosse, sei lá, se fosse filme 7. Um roteiro médio. Não precisa ser um roteiro genial. A atuação dele, cara, ia fazer o filme virar um 8,5, 9. Ia ser muito melhor. É, ele consegue levar o filme pela atuação dele. Foi o que eu falei. Tipo, eu gosto muito dos atores. Pra mim, todos eles mandaram bem. Menos o Modoc. Mas coitado também, né? Que dó que fizeram ele. Eu ia falar, vocês têm alguma coisa a mais pra falar de mal ou de bom no filme? Porque senão, eu ia puxar aqui pro final pra saber se o Kang morre ou não. Pra gente teorizar, explicar. E cena pós-crédito. É, eu tenho algumas coisas só do Reino Quântico. Mas eu não sou de criticar muito CGI. Mas teve alguns momentos que falavam... Por exemplo, quando eles entram lá, tem uma puta de uma... Parece uma célula mitocôndria rosa andando. Você fala que porra é essa? Parece a Lisma da Tsunade, mano. Eu ignoro, eu ignoro. Então, tipo assim... Só pra mencionar aqui mesmo. Só pra jogar. Mas não é... Agora, o CGI do Modoc, pra mim, foi uma bosta. Agora, do Reino Quântico, eu gostei da forma que eles foram explorados e tal. Enfim, é isso. Não tem muito o que falar. Eu acho que o Reino Quântico, a pegada de Star Wars, que aparece de vez em quando, é uma das maiores coisas que tem. É, não é isso. É, o que eu tenho pra falar é que, mano, é um filme inconsistente. Porque o roteiro é muito ruim. Ele tem algumas cenas boas, mas não salva o filme. Não... E é preocupante pro futuro da Marvel. E eu sou Marvete. Eu sou Marvete assim como eu sou de Sinalta. E eu quero ver a Marvel foda. Eu quero ver a Marvel foda. Só que, mano, eu também sou verdadeiro comigo mesmo. Não vou ficar mentindo pra mim quando eu não gostar. Eu gostei de Eternos, mano. O Mephisto salvava o filme, Caio. Mephisto? Porra, você botou... Pode ter que meter Mephisto aí, caralho. O CGI do... É que faz tempo que ele não fala do Mephisto. Detalhe. Faz tempo que ele não fala do Mephisto. Seu Moldock já foi difícil de introduzir, mas ele é Mephisto, mano. Ainda bem que eles não fizeram... Imagina se eles fazem o Mephisto na pegada que fizeram o Moldock. Não. Tem que ser na fase 6, se continuar assim, mano. Pelo amor de Deus. Fase 10. Valeu a você que acompanhou esse corte até o fim. E lembrando que, se você quiser ficar por dentro do Mundo Nerd, a gente tem também o site do The Nerds. Então, confere lá. The Nerds.com.br